Sogra, vamos? Tá pronta? O que você tá fazendo aqui, garota? Sogra, eu vim pra te levar pro médico. Vamos? Como vamos? Eu tô esperando o meu filho. Eu só vou com o meu filho. Quem me leva ao médico é ele. Só ele. Sogra, por favor, vamos. A senhora tá atrasada. Eu sei que tinha combinado com o Paulo, mas ele não pôde vir. Ele atrasou lá no trabalho e eu tô indo pra te levar. Vamos lá. Não. Com você, eu não vou. Sogra, por favor, a senhora tem o retorno marcado. Não pode faltar. Eu já conversei, o Paulo me ligou e eu pedi pra sair mais cedo do meu serviço pra poder levar a senhora. Vamos lá. Pega os seus exames. Onde que tá os seus exames? Vamos lá. Eu já falei que eu não vou com você. O meu filho me desobedeceu. Porque eu falei pra ele que eu tava aqui esperando ele. Ele falou que já estava vindo. Eu não vou com você. Eu já falei. Ó, sogra, eu sei que o Paulo tava vindo, mas olha, eu tô aqui pra levar a senhora. Esse aqui, ó, os exames. Porque ele falou que tinha que levar os exames certinho. Tá aqui já o pedido, ó. Vamos lá rapidinho. Eu tô aqui com a maior boa vontade. Vamos, por favor. Não fica fazendo isso não, porque o Paulo, ele ia vir. Mas na hora que ele tava saindo com o carro, o chefe dele fez ele voltar pra uma reunião. Então não tem como, ó. Vamos pegar isso daqui. Esse aqui é o seu celular. Vamos lá, por favor. Qual a parte de que eu não vou com você que você não tá entendendo? Eu saio, vou pro médico com o meu filho. Eu coloquei filho no mundo pra cuidar de mim quando eu precisava. E eu tenho filho pra isso. Eu não vou com você. A obrigação é dele. Dele, com o meu filho, vir aqui me pegar e levar pro médico. Obrigação é dele. Eu não vou ficar andando com o Nora enquanto o filho fica por aí e não me leva. Não vou. Sogra, ó, tô aqui na maior boa vontade. Por favor, vamos pro carro. Vamos lá, a senhora vai atrasar pro seu retorno do médico. Me dá meu celular. Quer falar com o meu filho? Dona Helda, por favor. Olha aqui. Paulinho! Paulinho, aonde que você tá? Por que que você não veio pra me levar pro médico? Você sabe que só eu de ver essa minha Nora aqui eu fico nervosa. E você sabe que eu não posso ficar nervosa. Por que que você não veio pra me levar no médico? Seu folgado, cara. Você é meu filho. Você tem obrigação. Tudo bem, Paulinho. Eu vou. Você tá querendo, não é me levar no médico. Tá querendo? É acabar com a minha vida mesmo, né? Não tem problema, não. Eu vou. Mas que eu vou ter uma conversa muito séria com você depois, eu vou, tá bom? Eu vou, tá? Já que não tem jeito, eu vou. Então, por favor. Já tô com a chave do carro. Ah, que saco. É só esse pedido aqui que precisa pra levar? É, só isso aí. Só isso aí mesmo. Tá bom. Meu Deus do céu, viu? Pode ser assim não, dona Elis. Oi, amor. Ai, ainda bem que você chegou. Pelo amor de Deus, entra lá dentro. Sua mãe teve que vir pra cá. Meu Deus. Ela falou que não ia embora pra casa dela sem falar com você. Fez um show, mas você não tem noção do que eu tive que ouvir dela. E indo pro médico e voltando do médico. O médico falou que ela tá super bem de saúde. Acompanhei ela, fiz tudo que você me pediu. Olhou todos os exames. Falou assim, que ela não tem problema nenhum no coração. Então, o coração dela tá 100% saudável. Tá menos mal, né? Menos mal. Ele falou que ela tá 100%, que ela tá bem. Mas ela não quis ir embora. Xingou, falou um monte. Falou que ia ficar sentada lá até a hora que você chegasse. Você se prepara pra ouvir, viu? Porque ela ficou muito brava que tive que eu levar ela. Ao invés de agradecer, ela ficou me xingando, né? Não, vou ter que colocar um limite na minha mãe. Mas, amor, obrigado, tá? E desculpa fazer você passar por isso. Obrigado por me ajudar, tá bom? Pode deixar que eu vou falar com ela, tá? Vai lá. Meu Deus do céu, como que pode? Que mulher difícil de lidar. Faz de tudo pra ela e nada tá bom. Ai, tomara que a Paula consiga resolver lá dentro. Eu não vou nem entrar. Ah, agora você chegou, né? Enquanto era pra levar eu no médico, você não apareceu. Eu tive que ir com aquela mulher sua que eu não gosto. Você sabe que só de ver ela eu fico nervosa. Agora, o médico falou que eu tenho pouco tempo de vida. Falou que eu tô muito mal. Falou um monte. Mas, lógico, eu fui super nervosa pra lá, né? Porque você não veio pra me levar. A gente não tinha combinado que você ia me levar. Mãe, eu te expliquei. Eu falei pra senhora que eu não consegui porque eu tava com problema no serviço. Tava tudo certo. A gente tinha combinado, sim. Só que a Tamara foi numa boa vontade. Foi lá buscar a senhora na casa da senhora. Levou você até o hospital. Te acompanhou na consulta junto com o médico. E olha, me conta direito essa história aí. A senhora tá muito mal do quê? Porque não foi isso que a Tamara me falou. O médico falou, filho, que eu tenho pouco tempo de vida. Que eu tô muito mal. Que eu tô com um problema sério no coração. Que eu não posso ficar nervosa. E você fica colocando a tua mulher pra me levar no médico. Aí eu fico nervosa. Ele já falou que eu não posso ficar nervosa. Mas não. Você fica fazendo questão de me deixar nervosa. Mãe, eu não entendo você. Sinceramente, eu não consigo entender. Você tem uma Nora boa. Que se preocupa com você. Que faz de tudo pra você ficar bem. E mesmo assim, você faz questão de atacar ela 24 horas por dia. Não faz sentido isso. A Tamara tá aqui pra te ajudar. Pra te auxiliar. Entendeu? Não tem necessidade de você fazer isso. Eu queria ver se você tivesse uma Nora ruim. Aí como que seria? E outra, mãe. Vamos parar com esse teatro. A Tamara me falou. Você não tem nada. O médico falou que você tá super bem. Super saudável, mãe. Para com esse drama. Tá vendo? Eu falei. Por isso que eu não queria ir com essa menina no médico. Tá vendo? Ela tá invertendo até a história. Até o que o médico falou de mim. Ela tá invertindo. Meu, ele falou que eu tenho pouco tempo de vida. Que eu não posso ficar nervosa. Para, para. E você fica falando essas coisas. Você fica do lado dela. Você acredita no que ela fala. Não acredita em mim. Mãe, eu não tô do lado de ninguém. Pelo amor de Deus. Não tem lado. É isso que tem que pôr na sua cabeça. É isso que tem que pôr na sua cabeça. Não tem o lado seu e o lado da Tamara. Não tem o lado da Nora e o lado da sogra. Mãe, a Tamara não fez nada pra você. E você implica com ela 24 horas. E agora inventando doença, mãe. Mas para. A última vez que foi no médico. A gente foi lá. O médico falou que o senhor tá saudável. Era exame de rotina. E agora o senhor inventando que tá cheio de problema. Só pra chamar a minha atenção. Só pra falar que a Tamara tá errada em alguma coisa. Você não tá certa, mãe. Para com isso. Você quer saber? Mesmo que isso daí que você tá falando fosse verdade. Seria falta de amor de você para comigo. Tá bom? Seria carência. Mãe carente de filho. Só que você, ó. Você não tá nem aí comigo. Tudo bem. Você quer saber? Eu nem vou pedir mais pra você me levar no médico. Não é o caso. Eu sempre levo você. Não, não. Pode ficar com ela. Acredita só no que ela fala, tá? Mas você não me leva essa menina mais na minha casa. Porque se ela aparecer lá, você vai ver o que eu vou fazer com ela. Eu tô indo embora. E pode ficar com ela. E me esquece. Mãe, mãe. Para. Meu Deus do céu. Que drama. Ai, meu Deus do céu. Pra que essa griparia, essa brigaiada, gente? Não é possível. Viu, boneca? Você conseguiu. O que que é isso? Tá ficando aí. Fica com ele pra você. Eu não quero saber mais nem de você e nem dele. Fica aí mentindo que o médico falou que eu não tenho nada. Precisa mentir mais, não. Porque eu não quero nem você e nem ele mais no médico comigo, tá? Fica aí com ele. Tchau. Você ganhou. Meu Deus do céu. Ela já foi, amor? Nossa, olha. Me desculpa. A minha mãe, eu não sei o que tá acontecendo. Ela tá boa do coração. Na cabeça, nem tanto. Você acha que eu tô mentindo? Pelo amor de Deus. Se você quiser, marca uma consulta. Vai com ela. Não, eu falo. O médico falou que ela tá 100% saudável. Eu fui com ela no médico. E outra, eu acredito em você. Não faz sentido nenhum. Eu fui com a minha mãe no médico na última consulta. O médico falou que ela tava super bem. Que é só fazer exame de rotina. Só pra ver, pra acompanhar. Eu não sei mais o que passa na cabeça da minha mãe. Meu, é um meio difícil. Ela quer chamar a sua atenção. Ela quer chamar a sua atenção. Mas não tem necessidade. Porque a gente trata ela bem tudo. Ah, lógico que não tem. E agora ela virou um jogo pra cima de você. Olha, de qualquer forma, se isso estiver fazendo mal pra você, eu quero que você me avise. Que aí eu corto relação com ela, relação a você. Eu vou lá sozinho. Eu vou, faço as coisas pra ela sozinho. Eu acho que é o melhor. Porque não adianta que ela não aceita a minha presença perto dela de jeito nenhum. Então a partir de agora, não fica tentando forçar uma situação que eu leve, que eu faça. É melhor se sou você. Olha, eu só agradeço a você por tudo que você tá fazendo por mim. E entender que minha mãe tá... é uma senhora de idade, né? Eu vou tomar um banho que eu tô cansado. De hoje, foi intenso pra mim, viu? Meu Deus. Meu pai do céu. É muito difícil. Como que pode? A pessoa envelhecendo, em vez de ficar mais sábia, vai ficando mais infantil. É muito difícil. Isso. 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 Amém.